Mano, eu nem ia gravar isso aqui agora, eu tava configurando o Playstation 3 pra trazer mais um episódio da saga do PS3. Eu vou até já falar o que eu tô fazendo aqui, o que eu tava fazendo. É o seguinte, eu tava configurando aqui o Play 3, tava quebrando a cabeça pra conseguir instalar mods no GTA V dentro do Play 3 aqui, sabe? Eu tava tudo baixado aqui no meu PC, tava mexendo nos arquivos tudo, aprendi a usar vários programas, né, pra poder fuçar dentro do Play 3 aqui e tudo mais. Ó, tava até usando esse programa aqui que me deixa entrar, tipo, entrar no HD do videogame pelo meu PC, usando o cabo de rede aqui, né, usando a internet e tudo mais, bem louco. Esse aqui é o Play 3, inclusive o GTA V tá até aqui, ó, é a versão Blast 1807, GTA V. Porque eu tava tentando instalar mods no GTA original e não tava dando, velho, tava dando um erro e eu esqueci de botar o borão e meu cabelo tá cagado, velho, peraí, deixa eu esconder essa bagaça aqui. Eu tava tentando botar os mods no GTA V original e não tava lendo o jogo. Não sei se tava fazendo alguma coisa errada, não sei, velho, só sei que tava dando erro. Aí o que eu fiz? Eu entrei aqui na internet e procurei por essa versão aqui, a Blast 1807, que talvez funcionaria aqui no Play 3. Ah, e outra coisa, eu também tive que baixar um outro gerenciador de arquivos pro Play 3, que é o Multiman. Eu tava usando o Webman, que eu trouxe vídeo aqui no canal, né, se você não viu, depois entra no canal aí. Só que pra poder instalar os mods do GTA V do Play 3, que é bem mais complicado, eu tinha que usar o Multiman, que é um outro gerenciador de arquivos, mas é o da Namina, tá ligado? E aí eu consegui, mano, tipo assim, eu consegui botar o GTA V, esse GTA V que eu mostrei pra vocês aqui no videogame. Só que eu tive que funcionar muito, velho, foi muito chato, perdi muitas horas fazendo isso. E aí, velho, o jogo, ele foi ali pro menu do Play 3, ele apareceu, só que apareceu de uma maneira diferente. Ele apareceu tipo um CDzinho, assim, um DVD, escrito GTA V, né, Grand Theft Auto V. Aí eu cliquei, velho, e deu um negócio que eu não sei o que aconteceu, por isso que eu tô gravando. Que ficou com essa tela preta aqui, mano, mas até aí beleza, né, é só uma tela preta. Só que aconteceu outra parada, velho, o videogame, ele deu três beeps, mano, pipipi, e travou. Ele deu o barulho, né, os beeps, três beeps, e travou aqui, eu não consigo desligar, ó. Ó. Ah, aqui deu. Nossa, tinha um negócio aqui dentro. Que? Nem sabia disso. Beleza, né, não é o fogo do vídeo, não. Ó, se eu tento desligar, não dá nada, eu vou segurar. Não tá dando, velho. Controle também não dá nada, ó. Ó, aperto. Ai, meu Deus, quase quebrou, velho. Mano, já derrubei esse controle às 28 vezes. Mas beleza, ó, tô apertando aqui. O botão aqui da Home do Play 3 também não dá. Travou cabulosamente. Aí eu fui pesquisar na internet, né, e eu vi, né, algumas pessoas falando, já fica assustado, né, eu ouvi falando que quando dá três beeps, mano, tem duas coisas. Ou ele vai bugar, vai dar as luzes da morte lá, ou é porque deu algum erro de software, né, que eu acho que foi isso que aconteceu. Eu acho, né, eu acho que bugou com o GTA que eu botei no Play 3 aqui. Vamos ver se é isso mesmo, eu vou ter que puxar o Play 3 da tomada com ele ligado, eu não queria fazer isso. Mas vamos lá, vamos lá ver o que vai acontecer. A tomada tá aqui, eu vou... Puxei. Bom, desligou, né, ok. Vou esperar um pouquinho, vou esperar uns 10 segundos aqui pra botar de novo na tomada, pra dar aquele reset, né. E aí vamos ver o que vai acontecer, mano. Tomara que eu não tenha bugado, sério. Tava dando muito trabalho pra fazer isso. Já deu 10 segundos, né. Então bora aqui. Ó, coloquei, ligou a luzinha aqui do stand-by, né, a luzinha vermelha, ó. Beleza. Tá, eu vou ligar o video game, vamos ver se vai dar. Aqui deu, hein. Meu Deus. Não tá... Ó, ligou. Pelo menos isso, velho, não sério. Meu Deus, velho. O bagulho demorou pra ligar, eu já achei que tinha bugado o video game, eu já achei que tinha explodido aqui o negócio. Tipo, eu tive que instalar um outro resetador de arquipo. Deu erro no RAM, beleza, né. Ok, acontece, vamos fazer de novo aqui. Nossa, tá tudo dando errado. Ai, mano. Vamos ativar o RAM de novo. Tomara que não bug dessa vez. Ó, cliquei pra ativar. Beleza, tá na telinha. Telinha marrota. Tá, ok. Ativou. É engraçado que quando o RAM ativa, o video game já começa a ficar nervoso, porque o webman ele é ativado também, né. Aí quando ativa o webman, o video game começa a trabalhar mais, né. E é isso aí, eu já falei isso no outro vídeo, né. Tá, galera. Ó, vamos ver o que aconteceu. Esse daqui, pessoal, é o Multiman. Eu não gravei instalando, porque não precisava, né. É só um programinha de boa mesmo. E ele é um outro gerenciador de arquivos, ele tem um outro layout, ele tem um outro menuzinho. Vocês vão ver aqui, ó, que é bem da hora. Dá pra customizar, dá pra mudar aqui o menu do Play 2, do Play 3. Que Play 2, velho? Tá com Play 2 na cabeça. Dá pra mudar o menu, menu aqui do PlayStation 3. Ó lá, ó. E o símbolo é bem parecido com o do webman. Olha lá. Ó, voltou até na telinha que eu tava, mano. Eu tava exatamente aqui, galera, ó. Nossa, deixa eu mostrar pra vocês, pera aí. Deixa eu só abaixar essa música aqui, porque ela é muito alta. Pelo amor de Deus. Que musiquinha lazarinha também. Ó, seguinte, velho, se liga. Esse aqui é uma parada que eu consigo fazer aqui no Multiman, que eu consigo ver. Deixa eu voltar aqui. Primeiro, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Eu consigo mudar o XMB, né, o menu aqui do videogame, ó. Apertando R1, eu troco o estilo aqui, tá vendo? Ó, esse aqui, ó. Tá vendo? É uma coisa a mais, tá ligado? Uma coisa que... Bom, se você preferir, você pode mudar. Eu prefiro deixar desse jeito aqui mesmo, o jeito original que já vem. Aí, o que eu fiz, mano? Quando a gente aperta Select e Start dentro do Webman, ele vai abrir esse menu aqui, ó. Deixa eu só fechar pra mostrar pra vocês direito aqui, ó. Ele vai abrir esse menuzinho, que é como se fosse um computador dentro do Play 3 aqui, ó. Aqui eu tenho esse mouse, tá vendo? Eu consigo controlar. E aqui eu consigo entrar no root do Play 3, que é tipo entrar no HD. Aí, se eu apertar X duas vezes, eu vou abrir. É realmente como se fosse um PC. Ó, aperta X duas vezes, ele abre aqui o HD do negócio. Aí, o que eu faço? Eu venho aqui, nesse HD D0, que é o HD do videogame, tá com 73 GB livre. Eu vou clicar duas vezes. E aí, ele vai abrir de novo aqui, ó. Aí, tem PS2 ISO, tem várias coisas. Tem os games aqui também, ó. Que se eu instalar, no caso, né. Aí, eu não mostrei pra vocês, mas nessa pasta aqui, ó. Packages. Nessa pasta, eu instalei o GTA V, né. Na verdade, eu não instalei. Eu arrastei o GTA V que eu botei aqui no PC dentro do Play 3. Eu fiz isso pela rede, né, por um programa que me deixa colocar o arquivo do PC direto dentro do PlayStation 3. É bem da hora, dá pra fazer bastante coisa. Eu tive que acessar pela rede, né. Tipo, o cabo de rede aqui, a mesma internet que tá no meu PC, eu tenho que usar no Play 3. E aí, com esse programinha, eu consigo tacar os arquivos do PC pra dentro do videogame. Tanto que dá até pra ver aqui, ó. Acesso remoto, né, e tal. Eu peguei aqui o jogo e arrastei pra dentro do videogame. É só isso mesmo. É bem simples. Aí, eu botei meu IP e tudo mais. Mas, olha só o que aconteceu. Tem essa pasta aqui, né, packages, né, beleza, que eu botei o jogo aqui dentro. E como vocês podem ver, ó, o mesmo arquivo que tá aqui, ó, a mesma pasta, blast01807, é a mesma pasta que tá aqui, ó, porque eu joguei no meu PC. Então, é a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa. O negócio é que aqui não tem um instalador, velho. Tipo assim, ó, não tem um instalador. Tem várias pastas e eu vi que não tem um arquivo PKGI, né, pra instalar. Deixa eu mudar aqui. Aí, o que eu fiz? Eu vim aqui no PS3 Game. Ah, tem essa pasta aqui, PS3 Disque. O que é isso? Nossa, o que é isso, mano? Deixa eu voltar aqui. Tem a pasta PS3 Game. Não tem PKG, né? Deixa eu ver se eu acho o arquivo PKG. É porque o arquivo PKG é o arquivo pra instalar o jogo, né, tá ligado? Tipo, pro Blaine 3 instalar. O que eu encontrei foi isso aqui, ó. Tipo, parte 1, parte 2, parte 3. E são os maiores arquivos que tem aqui, né? Como vocês podem ver, tem 2 GB, 2 GB, 1 GB e 700. O jogo, então, tá dividido em 4 partes. Só que eu não tenho um arquivo PKGI. Aí, o que eu fiz, mano? Eu cliquei aqui, ó, no e-boot, tá ligado? E-boot, que é o arquivo... Ah, esse arquivo aqui, e-boot, que tá com essa estrelinha aqui. Aí, quando eu cliquei nele, ó, vou fazer de novo. Ficou uma tela preta aqui, né? Beleza. Ficou essa tela preta. Aí, o jogo de game me resetou. Resetou não. Na verdade, ele voltou pro menu do PlayStation 3. Ó, voltou de novo. Ó, ele volta pro menu do Play 3. E, dessa vez, aparece um negócio aqui, véi. Vamos ver se vai aparecer de novo? Pelo menos, outra vez, tinha aparecido um jogo aqui. Ah, aqui, ó. Grand Theft Auto, ó, tá aqui. Esse é o GTA V que eu botei do meu PC pra cá. Então, esse é o arquivo, né? Beleza. Aparentemente, deu certo. Tá tranquilo, tá de boa. Só que eu vou tentar de novo, mano. Eu tô com medo de bugar o videogame. Porque deu um bugzão aqui. Eu não tava gravando na hora, né? Eu comecei a gravar depois que bugou. E bom que se bugar, a gente vai... Vou ter gravado, pelo menos, né? Pra vocês verem o que aconteceu. Bom, tá aí o GTA V piratão. Tá aqui, véi. É o mesmo, ó. É aquele que tá com o simbolozinho de DVD aqui, tudo cagado. Eu vou iniciar. E vamos lá. Apertei X. Apertei X, hein? Vamos ver o que vai acontecer. Ah... Essa saga tá uma luta, viu? Ó. Beleza. Eu não apertei nada. O bagulho já trocou ali a tela, né? Pediu pra fazer uma atualização. Mas eu não fiz nada e ficou preta. Preta a tela. Travou de novo. Puta merda, hein, véi? Tem que fazer. Travou, mas dessa vez não deu o bip. Véi, talvez eu tô fazendo alguma coisa muito errada, eu não sei. Mas o bom dessa saga é isso, né? Eu vou aprendendo uma parada com vocês, véi. Porque eu não tô sabendo o que tem que fazer aqui, meu irmão. E o jogo tá travadaço ainda, véi. E ó lá, ó, tá tudo preto a tela. Será que eu deixo aqui? Será que eu aperto pra desligar? Porque dessa vez não deu nenhum bip, né? Da outra vez lá que eu não gravei, ele apitou três vezes o videogame. Deu algum erro cabuloso, provavelmente. Agora ele não apitou nem nada. Só que travou também, né? Não é normal o videogame travar, assim. Tenho certeza que travou, mano. Vou apertar aqui pra ver. Não! Não tinha travado. Tá piscando aqui agora, hein? Não tinha travado, então. Ó, ela apitou. Viu? Dessa vez ela apitou só depois que eu apertei aqui, ó. E a luz tá piscando agora, mano. Bugou absurdamente. Com certeza eu tô fazendo alguma coisa errada que tá bugando o videogame. Ele não tá conseguindo ler ali o GTA V. Não tá conseguindo instalar o game. Talvez pode ser o GTA Compartil da Internet, eu não sei. Vou fazer o seguinte, vou puxar da tomada de novo. Infelizmente, com dor no coração, que eu não queria ficar puxando da tomada. Com o videogame travado, né? Puxar aqui. Puxei. O bichão tá desligado. Vamos botar de volta aqui. Aí, boa. Agora, bora ligar o bicho, velho. Tipo, vamos... Eu não sei o que tem que fazer. Vou ter que dar uma olhada no multimento de novo, eu acho. Bora ligar o bichão. O quê? Beleza. Não quer ligar, mano. Meu amigo. Não quer ligar. Agora ferrou. Por que que não tá ligando? Tá dando, velho. Mano. Não é possível que deu pau. Nem nenhuma luz tá acendendo agora. Tipo, nenhuma luz vermelha pra me mostrar que deu pau no bagulho. Caralho. Agora lascou. Mano. Bugou, sério. Tem até um pedaço de maçã aqui, velho. Que eu acabei de comer, sabe, bagaça. Galera, é o seguinte, velho. Eu vou tentar arrumar aqui, não sei. Sei lá. Vou ver se eu consigo ressuscitar o negócio. Tomara que não tenha bugado, né? Tomara que não tenha bugado. Seja só algum... Sei lá. Esquentou. Não sei. Algum problema assim. Eu vou tentar resolver esse problema aqui e... Mano, vamos ver o que vai acontecer nos próximos vídeos, velho. Tomara que não tenha bugado pra sempre. Não tenha queimado, sei lá, alguma coisa. Sei lá. Não sei o que eu tô falando. Tô loucão aqui. Se ele der problema mesmo, eu vou falar pra vocês, né? Mas eu espero que eu consiga ligar de volta. Demorou, rapaziada? É nóis. Tamo junto. Tomara que o bichão ligue, velho. Porra. Caramba, hein, mano. Tô bolado agora. Tô bolado agora.